Boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. A palestra sobre planejamento e plano de trabalho encerra o evento voltado ao terceiro setor. A palestra vai ser realizada amanhã às 7 horas da noite no plenário da Câmara. O evento, realizado pela Escola do Legislativo de Poços, é voltado às discussões sobre o terceiro setor e conta com a presença do especialista em atividades da área. Ao todo, foram quatro encontros em 2019, atendendo a um requerimento do vereador Gustavo Bonafé, assinado também pelo vereador Lucas Arruda. O objetivo principal do evento é aprimorar a legislação local referente ao terceiro setor e integrar estratégias entre poderes e organizações da sociedade civil. E vamos agora às vagas do Cine de Poços. Arrumadeira de hotel, balconista de açougue, encarregado de obras, fonodiólogo em geral, mecânico de motocicletas, nutricionista, pedagogo, supervisor de vendas, técnico de enfermagem e vendedor no comércio. O Cine fica na rua 15 de novembro, 386, no centro. E o telefone é 3697-3650. O Plano Notícias termina aqui, mas a gente volta ainda no começo da noite com mais informações. O Plano Notícias termina aqui, mas a gente volta ainda no começo da noite com mais informações.